Eu vim aqui hoje, então, conversar com vocês sobre as lutas pela independência política do Brasil na Bahia, especificamente todo o contexto histórico que gira em torno do assassinato da Soro Joana Gélica. Um episódio extremamente importante, um episódio extremamente significativo, tanto para a história regional, para a história aqui da Bahia, como para a história nacional. Para a gente entender, então, todos os episódios que giram em torno do assassinato covarde, do tal assassinato da Soro Joana Gélica, a gente precisa entender os episódios em torno da própria independência do Brasil. Como é que isso se dá e como é que isso vai, então, incendiar aqui, na época, na província da Bahia. Desde, então, da transferência da corte para o Rio de Janeiro, com um processo de interiorização da metrópole, no qual o Rio de Janeiro passa a agir, portanto, como se fosse Lisboa, como se fosse a metrópole em Lisboa, a gente tem uma série de questões bastante conflituosas e rápidas em torno da autonomia, em torno dos poderes locais. E aí, predominantemente, os homens proprietários de pessoas escravizadas e homens proprietários de engenhos e de terra. E, via de regra, os homens que sempre ocuparam cargos na administração local. Essa situação, ela muda quando, em 1815, o Brasil é levado ao sábio à condição de reino unido. Isso tem uma implicação muito importante, sobretudo depois da Revolução Liberal do Porto, quando você tem, então, a instauração das chamadas cortes de Lisboa, e que, portanto, todos os reinos que formavam o Império Português são convocados a participar das cortes gerais. Bom, o Brasil não ficou fora disso, justamente porque era Reino Unido. Tanto é, naquele momento, havia muita discussão em torno de se aquela Revolução Liberal seria radicalizada nos termos de uma Revolução como a Francesa, por exemplo, deflagrada em 1789, ou se seria uma, então, monarquia constitucional. Como é que seria esse arranjo? Essas discussões todas giraram em torno de um princípio da soberania e de autonomia. Não por acaso, uma das principais frases ditas e pensadas, bastante fácil de encontrar na documentação, é queremos a Constituição, não queremos a Revolução. O fato é que, então, com o passar do tempo, essas reuniões nas cortes gerais, nas cortes de Lisboa, há um projeto, fica muito claro para a deputação brasileira, há a existência de um projeto de recrudescer a autoridade portuguesa sobre o Brasil, sobre o território do Brasil, sobre as províncias do Brasil. E eles estavam cobertos de razão, de sorte que, no dia 11 de dezembro de 1822, Portugal solta um decreto no qual ele nomeia 11 portugueses para comandar o governo das tropas. Eles substituem o comandante das tropas, ele substitui o comando das tropas, que, no caso da Bahia, eram feitas Guimarães, e ele nomeia, então, o famoso Inácio Madeira de Meno. Essa situação deflagra uma série de protestos e uma série de tentativas de chegar a um acordo para que isso não fosse efetivado. A Câmara Municipal não aceita essa ingerência, obviamente, de Portugal naquela circunstância na qual o Brasil já tinha sido alçado, como eu disse, a condição de reino Unido. Além disso, há uma discussão muito forte, uma discussão, como eu disse também, sobre a autonomia dos poderes locais, sobre a autonomia dos poderes da capitania, da província da Bahia, em relação ao poder que foi instituído em 1808 com a chegada da corte no Rio de Janeiro. Então, são duas questões que andam, que ocorrem junto, ao mesmo tempo. Então, é uma oposição ao decreto, que substitui o comandante das tropas por um porto brasileiro e por um português. E a outra questão é um acordo, uma discussão sobre a autoridade no Rio de Janeiro. Quer dizer, qual o lugar dessas províncias pós adesão à luta pela independência do Brasil. O fato que, então, a partir desse decreto, a partir da nomeação do Inácio Madeira de Melo, as tropas brasileiras se organizam em torno do Forte de São Pedro, que é invadido pelas tropas comandadas pela Madeira de Melo, e ele também invade os quartéis da Palma e da Moraria. Ocorre, quem aqui em Salvador sabe, que o Forte de São Pedro e o Quartel da Palma e da Moraria fica em um quadrilátero, no qual, entre um e outros, entre o Forte e os quartéis, fica o Convento da Lapa. O Convento da Lapa, que está no mesmo lugar até hoje, é um convento extremamente importante para a história religiosa, não só da Bahia, como do Brasil. Ele foi construído em 1744 e ele era o segundo maior convento na ocasião do século XVIII. Só perdia para o Convento do Desterro, onde as filhas da fina flor da sociedade baiana eram aceitas, faziam suas entradas para a vida conventual. E foi justamente no Convento da Lapa que Joana Angélica, então, inicia a sua vida conventual, que já, desde pequena, ela dava amostras, então, de uma grande vocação para a vida religiosa. Joana Angélica, então, ingressa na vida, no Convento da Lapa, aos 20 anos de idade, e passa por uma série de cargos nesse convento. Então, ela foi escrivã, ela foi vigara, ela foi abadeça e ela foi prelata. É justamente na condição de abadeça que ela, então, faz parte, entra de maneira definitiva para a história das lutas pela independência do Brasil na Bahia e para a história do Brasil de maneira geral. Após invadir o Forte de São Pedro, as tropas comandadas, então, por Madeira de Melo se dirigem até o Convento da Lapa porque eles acreditavam piamente de que as irmãs do Convento da Lapa estavam abrigando, dentro das suas instalações, homens e armas das tropas brasileiras. O fato é que eles chegam na entrada do convento e, então, a sola abadeça Joana Angélica sai e os impede de entrar no convento para o seu próprio corpo, né? E há um embate muito duro entre as tropas, o comandante das tropas, né? Quem estava ali naquele momento organizando aquela ação e Joana Angélica, de sorte que entrou para a história, né? Uma frase dita por Joana Angélica. Para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, só penetrei-se nessa casa passando por sobre o meu cadáver. Infelizmente, de fato, foi o que aconteceu, né? As tropas passaram por cima do corpo dela, ela foi cruelmente, covardemente atacada por uma baioneta e ela veio, então, a falecer. Ela faleceu em razão, né? Dessa circunstância. E aí foi quando a tropa, as tropas, então, do general, né? Comandadas pela Madeira de Melo invadem o convento da Lapa, matando também, né? Nessa circunstância, o cônigo Daniel Lisboa. O fato é que, né? Isso ocorre no dia 19 de fevereiro de 1822, portanto, muito antes do fim das lutas pela independência política do Brasil na Bahia. O que eu quero destacar para vocês é que esse episódio, ele torna tudo muito mais crítico, muito mais agudo, a crise fica muito mais forte, as tropas brasileiras ficam muito mais, ficam revoltadas, né? No sentido de que os portugueses, as tropas portuguesas, não respeitaram a Casa de Deus, não respeitaram o convento da Lapa, não respeitaram, né? A abadeça, Joana Angélica, que na ocasião foi assassinada com 61 anos de idade. Ou seja, isso tudo, né? Radicaliza muito a percepção de que aquela crise já tinha se tornado, portanto, irreversível. E com o desdobramento desses processos até a data, né? Na qual as tropas portuguesas, elas são expulsas de Salvador, que é o 2 de julho de 1823, quando comemora-se a independência aqui na Bahia, em Cachoeira, em Salvador e Cachoeira, na Bahia, de maneira geral, do assassinato de Joana Angélica até esse momento, vários conflitos ocorreram, vários, né? Duas vezes o Cerco de Pirajá, as tropas portuguesas atacando, tá certo? As tropas brasileiras, sobretudo, nas margens do Rio Paraguaçu. Enfim, trata-se de um conflito que, num primeiro momento, a gente tem contabilizado, de acordo com as informações do professor Luiz Henrique Dias Tavares, 240 mortes, depois, em vários episódios, envolvendo 4 ou 5 mil pessoas, pessoas de toda sorte, homens brancos, pobres, homens escravizados, homens libertos, negros, padres, mulheres tão importantes que lutaram muito nesses processos. Eu quero destacar com vocês, agora, duas questões importantes, de que diz respeito à própria história envolvendo a Joana Angélica, depois a história envolvendo as lutas pela independência política do Brasil na bairro. Em relação à Joana Angélica, é importante a gente pensar as razões pelas quais nós devíamos estudar, contar essa história, divulgar esse episódio, esses episódios, essas histórias para as gerações que estão aí. Essas histórias, é importante a gente tratar na memória de um povo, na memória que se comemora no 2 de julho, em razão, com isso a gente tira da perspectiva da sociedade, a ideia de que a mulher, ela tem uma vocação para o espaço privado da casa, o cuidado com o filho e com o marido, que essa é uma vocação exclusiva das mulheres. Isso não existe ao longo da história, as mulheres fazem isso e fizeram outras tantas coisas, ocuparam outros tantos espaços e notaram vários momentos e morreram em vários momentos. Muitas mulheres foram mortas. E isso, do ponto de vista da escrita, da história, ela vem, então, ela alcança um lugar importante a partir das lutas das mulheres feministas e o movimento feminista com suas ondas. E isso não é uma questão de militância. Geralmente, a história das mulheres é atribuída a uma característica de militante. Não é. Ela é uma história como outra qualquer. A diferença é que, durante muitos anos, muitos séculos, não se contou a história dessas mulheres. Contava-se a história masculina, o mundo masculino, pensado por homens e realizado por homens. Quando, em verdade, a gente sabe o papel importante do cuidado dessa dimensão do lar e mesmo a dimensão da rua no qual a mulher atuava ao mesmo tempo, as jornadas, no processo de acumulação primitiva do capital, no processo de desenvolvimento da história da humanidade. Então, eu acho que isso é bem importante. Por fim, eu acho que cabe aqui uma reflexão com vocês e aí é uma reflexão, uma proposta de ponto de partida para a gente pensar e convidá-lo para discutir e conversar isso na universidade e, enfim, umas instâncias possíveis de que, porque até hoje a história das lutas pela independência política da Bahia, a história dessas mulheres não faz parte da escrita da história veiculada nos livros de dados, a independência do Brasil não começa e termina no 7 de setembro. A independência do Brasil se acirra no 7 de setembro e o 7 de setembro não tem nada resolvido ainda, uma vez que depende justamente da posição da adesão das províncias, sobretudo da província da Bahia, que era fundamental e sempre foi fundamental no projeto de construção de unidade nacional do Estado Brasileiro de Unidade Nacional. Está certo? Então, assim, essa independência, ainda mais agora, daqui a dois anos, a gente vai comemorar a C.A. o Vicentenário da Independência, é preciso a gente pensar esse processo em sua pluralidade, com outras cadências. É importante a gente pensar é fundamental que a Fundação Gregório de Martins esteja nessa atividade de divulgar esse episódio, essas mulheres, a história dessas mulheres, justamente porque a história regional tem o papel de tensionar essa história nacional. A gente tem uma ideia, e aí já caminhando para o fim, da importância da adesão da capitania da Bahia, foi justamente após a expulsão das trocas do Madeira de Mernon em 2 de julho de 1823, no dia seguinte, Dom Pedro I instaura então a Constituinte, que ela é aberta em 3 de julho de 1923. Ela foi fechada em dezembro do mesmo ano. O fato porque a nossa primeira carta constitucional, ela foi outorgada a partir depois da criação do Poder Moderador. Essa é uma outra história. Por ora, termino a minha participação convidando a todos e a todas a ampliar essa discussão em vários espaços aqui da cidade e do país sobre as lutas pela independência política na Bahia e o nosso tão querido e tão importante do Gingiuro.